Alegre canto um hino de louvor Pois Cristo me salvou Um hino de vitória e amor A quem me libertou Foi Jesus quem me salvou Minha alma resgatou Minha vida transformou Seu amor anunciarei E seu nome glorificarei Minha alma sente a celeste paz Pois Cristo me salvou Jamais voltar desejo Por para trás Com Cristo avante Eu vou Foi Jesus quem me salvou Minha alma resgatou Minha vida transformou Seu amor anunciarei Esse seu nome glorificarei Só em Jesus eu conheci o amor Amor que me salvou Amor que me tem feito Amor que me tem feito vencedor Amor que me tem feito vencedor E seu nome glorificarei E seu nome glorificarei Pois Jesus quem me salvou Minha alma resgatou Minha vida transformou Seu amor anunciarei Seu amor anunciarei E seu nome glorificarei Minha vida transformou 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 Legenda por Sônia Ruberti